Fala pessoal, eu sou o Dias e estou mais um episódio aqui da série E eu estou falando um pouco baixo Daqui eu mostro depois Vamos lá para fora Eu guardei meus itens, eu não perdi dessa vez E olha como está bonitão, azulzão E está aqui nossa plantação que nós fizemos no último episódio E foi mal, o Cassidy vai ouvir um barulho de futebol O meu irmão que está assistindo o jogo E tal, eu coletei as árvores, mas já cresceu de novo Que eu plantei, replantei E gente, sempre tenta deixar o seu like e se inscrever aqui no canal Vai estar me ajudando muito, sempre que eu não peço E por favor, fique mais um pouco dentro do vídeo Não vai se arrepender E... Deixa eu ver Não foi mal, o Cassidy foi algo no barulho de cachorro Eu... Como eu disse no último episódio Tem slab, só que tipo, não voltou Eu tive que refazer isso aqui E também como eu disse no último episódio, né Essa atualização Na 0.8 Já tem como que eu acabar o duplo Só que eu não quis tirar isso daqui Porque tipo... Para não perder a graça, né Para lembrar que nós passamos em uma versão que não podia ter baú duplo E que... E aqui na... Na Crafted Table Não adicionou muita coisa nova O que adicionou agora tem como fazer negócio de madeira branca Agora tem... Abóbora E madeira mais clara Não, essa daqui já tinha, né E tem madeira escura agora Foi só isso Que adicionou nessa versão Não, tipo... Se eu vir aqui O que adicionou mais aqui Ah, os carrinhos O carrinho, trilho E... A armadura de couro mudou a textura Agora ele tá com a textura mais recente E... Adicionou... Torta E... Feno agora Bloco Adicionou essas novas duas cinturas E... Placa E foi só isso Nessa... Nessa versão O que eu queria mostrar mesmo O... Que eu arrumei Bonitinho Ficou mais bonito E que eu fiz nove... Um quarto aqui, ó Vou deixar a minha cama Um baú E... Um estante Zinha Calma aí Eu vou pegar a tocha rapidinho Tá gente Fiz a tocha aqui Deixa eu colocar Um... Não Ih, não tem como não Um aqui E um aqui Doze Aqui Mas foi só isso Que adicionou nessa versão E então Acabou no vídeo por aqui E se eu puder tá se inscrevendo Deixando seu like E comentar alguma coisa Vai tá me ajudando mais ainda Mas agora Falou E fui